Boa tarde a todas e todas. Muito obrigada pelo convite, Paulo, Academia Brasileira de Ciências. É um prazer estar aqui e poder conversar um pouco sobre as ameaças, os desafios na era das mudanças climáticas para a região amazônica. Pode passar, por favor. Na verdade, sou eu. Em primeiro lugar, começar dizendo que são muitas amazônias, como dizia a professora Berta Becker, mas eu queria mostrar principalmente duas amazônias, que são as amazônias em disputa. Uma amazônia socioambiental, com papel importante das populações indígenas tradicionais, para a manutenção da floresta, já foi colocado aqui. E essas populações manejam, ocupam, manejam cerca de 40% do território da Amazônia brasileira. E a Amazônia em transformação, que é essa Amazônia consolidada, a Amazônia que está degradada também, do ponto de vista biofísico, e é que ocupa cerca de 20% da Amazônia. Os principais fatores, eu vou passar bem rápido sobre os fatores associados às transformações aqui na Amazônia, mas o desmatamento, como já foi bem colocado aqui, é uma operação no processo de produção de terras. Então, aqui eu trago um debate que é feito na Amazônia pelo doutor Francisco de Assis Costa, do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, que coloca muito bem colocado a questão do mercado de terras associado ao desmatamento. Os usos da terra, principalmente pecuária e grãos, a exploração madeireira e o fogo, como uma questão que perpassa por todas essas outras, que é um problema muito sério e que leva não ao desmatamento, que é o corte raso da floresta, mas à degradação da floresta, em que ela fica em pé, mas perde serviços ecossistêmicos e biodiversidade. Então, esse mercado de terra é muito interessante, esses dados do doutor Francisco de Assis Costa, porque ele mostra bem as duas formas de produção na Amazônia. Uma... Uma, voltada à manutenção da floresta, que é aquela Amazônia socioambiental que eu falei, com manejo, extração de produtos e serviços. Então, a floresta é a própria essência na região da manutenção da biodiversidade, mas isso se rege por uso comum, muito mais do que regras de controle privado. E aqui, a transformação da terra em mercadoria. Então, essa constituição do mercado de terra passa de florestas públicas, que são florestas originárias, florestas com mata, para terra sem... Uma terra com mata para terra sem mata. Então, a floresta pública passa para um controle privado, ainda com mata, e depois as terras sem mata, por conta da produção agrícola. E aí, a manutenção da floresta, da terra sem mata, são os pequenos produtores, através da agricultura de roça e queima, que ocupam menos de 100 hectares, cerca de 12% das terras públicas que foram apropriadas entre 1996 e 2017, e o agronegócio, que é a terra com mata em grande escala, e aqui a legislação só permite que se agregue até 2.500 hectares de terras, mas há uma grande quantidade de terras que são griladas e, portanto, foram apropriadas ilegalmente e que estão sendo ocupadas, produzindo e também destruindo as duas coisas. Então, esse desmatamento... Acho que eu passei. Então, aqui vocês veem o movimento da soja, aqui da pecuária e da soja, os dois principais usos da terra, na Amazônia, essa terra sem floresta, sem mata, e que está vindo do centro-oeste, do sudeste para a Amazônia, ocupando grandes extensões. E, no caso também da soja, também já em grande parte no estado do Pará, mas também em Rondônia e já em Roraima e nos lavrados do Amapá. Aliás, lavrados de Roraima e Amapá. Então, um conjunto de aparatos ligados à posse de 60% de todo o acervo fundiário dos imóveis da região, uma bancada ruralista ativa, com muito lobby, o acesso a crédito público e o acesso a pacotes tecnológicos e logística que favorecem essa trajetória, essa trajetória ligada, então, à questão da pecuária e dos grãos. Há alguns estudos mostrando que vai se desmatar muito mais na Amazônia. Então, o nosso NDC provavelmente não será atingido mesmo. Nós temos 9 milhões de cabeças de gado, em 1974 passou para 89 milhões em 2019, com 43% do Brasil, e isso associado à questão do desmatamento, bastante elevado, diminuiu, mas agora até 2022 subiu bastante. E o Pará, como um estado de fronteira, um estado que espelha o que vai acontecer no resto da Amazônia, já tem 40% de desmatamento, 21 milhões de hectares de pastagem, 37% de todo o pasto aberto na floresta amazônica. E um estoque de terra, isso aqui é um gráfico do Dr. Francisco de Assis, mostrando, então, que nós temos um estoque de terra de quase 4 milhões de hectares em 2020. Então, esse é um dado muito importante, porque a gente fala de muitas soluções, mas a principal solução, na verdade, é limitar esse comércio, esse mercado de terras na Amazônia, para que a gente possa ter realmente alguma alternativa a essa destruição toda. Estou aqui me confundindo. Bom, aqui é a atividade madeireira, a dinâmica da fronteira de madeira na Amazônia, que é outra grande ameaça. Aqui, em 1998, vejam que muda completamente a configuração dessa fronteira em 2018, já se dirigindo ao que a professora Bertha chamava do coração da floresta amazônica. Então, a atividade madeireira muito intensa na região e também levando a muitos problemas. E, se a gente começa a pensar sobre os estudos ecológicos na Amazônia, a gente tem que se reportar, ainda no século XIX, com a fundação do Museu Parência Emílio Gueu, de instituição a qual pertenço, que, em 1866, começam os primeiros estudos e a descoberta de espécies e implementação das suas coleções biológicas. E também, claro, a ação dos grandes naturalistas que por ali passaram pela Amazônia e que realizaram muitos estudos e muitas descobertas de novas espécies. E também os inventários florísticos e os inventários florestais, como o do Projeto Radam e o Projeto Flora, que foram dois grandes projetos na região e que levou a um conhecimento sistemático sobre a Amazônia. E os estudos fitociossológicos em florestas tropicais, iniciados pelo doutor João Mursa Pires, um grande botânico do Museu Gild, e que levou, por exemplo, a termos uma reserva pertencente à Embrapa, o antigo Instituto Agronômico do Norte, com 67 anos de monitoramento de florestas amazônicas de mais longo prazo na Amazônia brasileira. Aqui, os estudos ecológicos sistemáticos sobre as transformações da Amazônia, elas começam realmente na década de 80, com estudos pioneiros que eu particularmente me envolvi na região de Paragominas. E os principais resultados desses grupos de pesquisa foi de que a floresta era resiliente à ação do homem e tinha capacidade de regeneração. Essa é a regeneração natural que o doutor Carlos Jolie comenta na sua palestra. As pastagens muito degradadas tinham baixa capacidade de recuperação, então precisariam de um aporte maior para propiciar a regeneração. E a exploração de madeira era realizada de forma predatória, com um altíssimo impacto ecológico, e que o fogo, ainda em 1980, já mostrava, então, esses estudos, que o fogo aumentava a inflamabilidade das florestas amazônicas. Então, elas iam sendo substituídas por uma vegetação mais pobre, uma vegetação bastante inflamável, e que perpetuaria, então, os incêndios na Amazônia, que é exatamente o que aconteceu. Isso, então, o doutor Christopher Yu, o doutor Daniel Napstad, colaboradores, tiveram essa visão, fizeram uma análise muito profunda do que estava acontecendo, e até hoje nós estamos aprofundando esses estudos que eles iniciaram nessa década. E aí, hoje, nós temos uma situação como essa, um estudo de vários autores brasileiros e estrangeiros, David Lapola, na Science, recente, que mostra a Amazônia como mosaico de florestas modificadas pelo homem. Então, nós temos aí florestas afetadas por seca, mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, florestas queimadas, florestas onde teve a atividade de extração de madeira, 80%, 90% ilegal, não é manejo, uma região maior do que o estado do Rio de Janeiro, três vezes, e as bordas florestais também causadas pelo desmatamento. Então, esse é o mapa, os mapas aqui mostrando essas Amazônias aqui, que são florestas modificadas pelo homem, e quando nós estamos falando dessas florestas, são florestas de terra firme. Aqui eu não vou abordar o aspecto das florestas de várzea, que é uma outra dinâmica, cujo principal motor agora de destruição, digamos assim, não de destruição, mas também de destruição, mas o manejo é o açaí, e que já está causando um problema de homogeneização da várzea amazônica. E os estudos também mais recentes, de vários grupos de pesquisadores em redes de pesquisa, mostram que o sumidouro de carbono na Amazônia está diminuindo e as florestas estão se tornando mais afetadas pelas secas. Outro estudo mostra que a biodiversidade da Amazônia está mudando com as mudanças climáticas. Então, os eventos de seca estão acelerando a morte das árvores da Amazônia, então, elas são tão rápidas que muitas espécies não têm tempo de adaptação, estão sucumbindo ao calor. O que está sobrevivendo são árvores adaptadas às condições úmidas, estão morrendo, e as mais vulneráveis à seca sofrem maior risco de extinção nesse processo. Então, aquelas que têm maior capacidade de se adaptação à seca estão sobrevivendo e não são aquelas espécies, inclusive, como o mogno e outras espécies que estão, que são, inclusive, têm um valor econômico muito grande. E outros estudos mostram ainda, isso é um estudo de um aluno meu de doutorado, que os cenários de mudanças climáticas e desmatamento, um cenário sem governança de desmatamento, leva, poderá levar até 2050 uma Amazônia dividida ao meio, em que você tem aqui essa Amazônia mais florestal, digamos assim, e uma Amazônia com muito mais fragmentos, e que há perda de espécies associadas a essa fragmentação devido às mudanças climáticas e ao desmatamento sem governança, que era o que a gente tinha até 2022, e agora está mudando, e espero que isso aí, então, não aconteça. Bom, mas eu quero trazer aqui um pouco mais de informação sobre a questão da degradação florestal. A gente estudou muito, o Brasil sabe muito bem o que é o desmatamento, e já controlou o desmatamento, monitora bem o desmatamento, mas a ocorrência de incêndios aumentou em 59% da área com redução das taxas de desmatamento. Então, nós temos aqui não somente o desmatamento, mas associado a ele, nós temos esse processo de degradação florestal causada principalmente por grandes incêndios na Amazônia, e a gente vem assistindo anualmente essas informações na mídia sobre esses incêndios. Então, vejam que aqui, em vermelho, nós temos, então, por onde esses incêndios acontecem, então, ele é um problema de grande escala e há necessidade de políticas públicas específicas para que a gente possa controlar essa degradação. Um estudo recente do Matricard, professor da Universidade de Brasília, mostra que as taxas de degradação florestal superam o desmatamento na Amazônia. Então, nós temos aqui, então, dois problemas, não só um, mas não dá mais para falar somente de desmatamento, a gente tem que falar na Amazônia desses dois processos, que são processos de destruição da floresta amazônica, e que está nos causando muita preocupação. As emissões advindas da degradação são da mesma magnitude das do desmatamento. A quantidade de emissões varia de acordo com o tipo de vetor de degradação, porque aí nós temos um vetor associado ao desmatamento e efeito de borda, um outro vetor associado à extração de madeira, e também os vetores da agricultura, que também levam a esses incêndios nas florestas. E pode não haver recuperação das florestas degradadas, que é algo que também nós estamos estudando e vendo que é muito difícil, dependendo da intensidade da degradação, você ter essa floresta de volta. Então, isso é... Se nós pensamos nos serviços ecossistêmicos como também uma alternativa à manutenção da floresta, à conservação da floresta, nós vimos, então, que as mudanças de uso da terra e também as mudanças climáticas estão impactando a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos. E a intensificação das mudanças climáticas acentua a perda de biodiversidade e os serviços ecossistêmicos. Então, para vocês terem uma ideia, se nós pensarmos em pagamento por serviços ambientais na Amazônia, que são os PSA, e que já têm política nacional e estadual, no caso do Pará, para isso, nós temos 17% de unidades de conservação de proteção integral, que podem ser beneficiadas com esses programas de pagamento, 16% de unidades de conservação de uso sustentável, mais as terras indígenas, 10% de assentamentos rurais e 53% de propriedades privadas, entre aspas, e as terras devolutas. Essas, sim, devem ser imediatamente destinadas para unidades de conservação em terras indígenas, porque são elas que estão sofrendo os maiores desmatamentos e degradação florestal hoje na Amazônia. Isso aqui, essa regularização depende da situação fundiária, que eu mostrei antes, a questão do mercado de terra intensifica isso, e o cadastro ambiental rural. Um outro exemplo de como o carbono, por exemplo, que é um serviço ambiental que está todo mundo falando, a questão dos créditos de carbono, nós temos aí, só nas reservas extrativistas plotadas aqui, nós temos cerca de 2 bilhões de toneladas de carbono que poderiam estar sendo utilizados em um programa sério, claro, normatizado, regulamentado pelo Estado brasileiro, de crédito de carbono, não o exemplo que nós temos hoje, que é o de crédito de carbono ligados, associados ao mercado de carbono. Esse está causando mais problemas, é algo que eu estou chamando de grilagem do carbono na Amazônia. E essa degradação florestal, que a gente está falando aqui, leva a muitos problemas para as populações da Amazônia, as populações tradicionais. Então, o fogo, o clima, a biodiversidade, pessoas, então, isso é uma interação muito importante, e que hoje as mudanças que já estão acontecendo levou a 26% da região do Xingu queimarem, 8% deixaram de ser florestas. E esse impacto é muito grande, porque essas populações estão organizadas em projetos muito interessantes de coleta de sementes, são espécies também que são usadas pelas populações, e eles utilizam cerca de 60 espécies, e a concentração das coletas é no fim da estação seca. Então, com essas alterações climáticas, está acontecendo uma série de impactos devido à degradação, à questão do fogo, ligado a essa questão das mudanças climáticas, da seca prolongada e mais intensa, associada também com outras questões. Então, o fogo está atingindo espécies no momento reprodutivo, a densidade de plantas medicinais está alterando, também materiais de construção, rápido aumento das áreas dominadas por gramíneas, capoeiras degradadas pelo fogo não estão se recuperando, então, não são nem as florestas primárias, mas as capoeiras, e o modo de vida tradicional também está ameaçado. No Tapajós, onde a gente está usando, essa aqui é a reserva Tapajós Arapiúns, que a gente tem um estudo intenso, aqui é a quantidade de fogo, de focos de calor, em 2015, uma floresta que é uma unidade de conservação, que deveria estar bem preservada, devido à seca prolongada, ao efeito elnino, etc., nós estamos tendo essas áreas com uma intensidade de fogo muito grande, incêndios, florestas que eram assim, estão ficando desse jeito, e aí a gente está, junto com as comunidades, tendo o desafio de recuperar essas áreas, no que a gente está chamando de uma abordagem biocultural, uma abordagem que leva em conta o conhecimento tradicional dessas populações. Então, há um desafio muito grande ligado à questão do desmatamento, mas também ligado à degradação florestal, e um grupo de pesquisadores da Amazônia e colaboradores estão propondo ao PPC-DAM, que inclua mais um D no PPC-DAM para o combate ao desmatamento e à degradação florestal. Há problemas de fragmentação institucional dos planos, dos programas, dos projetos para a região, há uma falta de continuidade muito grande em relação a esses planos, e a necessidade de uma maior compreensão sobre as dinâmicas sociais, sobre as territorialidades, as racionalidades, e o fortalecimento da ciência na Amazônia para a Amazônia. Aqui eu queria só mostrar, então, essa iniciativa desse grupo de pesquisadores, esse documento está online e é acessível, e foi entregue ao MMA, então, para incluir, o MMA incluir degradação florestal no PPC-DAM. Essa racionalidade, conhecer o território é muito importante, há muitos projetos para a Amazônia, muitos projetos, mas, se a gente não souber questões de governança, de posses e direitos, a gente não vai muito longe. A gente precisa saber quem decide, quem se beneficia, quem perde, quem atua no território, quem degradou, se a gente vai falar de restauração, de recuperação da vegetação nativa, a gente precisa saber quem degradou, quem detém a posse da terra, se há conflitos, para quem serve a restauração. São questões muito importantes que a gente, no território, tem condições de estudar e avaliar, porque as racionalidades são muito diferentes, há uma atuação diferencial no território em relação tanto à exploração, quanto ao manejo, e quanto quem degrada na região. E aqui, para terminar, esse é o mapa da ciência, a gente está chamando o mapa da ciência na Amazônia, a Amazônia até pouco tempo foi considerado um vazio científico, mas, na verdade, nós temos hoje 320 campos de universidades e institutos federais públicos na Amazônia, em 160 municípios, ainda temos muito pouco doutores, ainda tem uma falta de apoio muito grande à atuação desse grupo que está aqui na Amazônia, mas nós temos que ver esse mapa de uma forma como nós podemos intensificar e melhorar os indicadores científicos e também sociais, etc., na Amazônia, a partir do que nós temos e a partir das colaborações e parcerias que a gente também tem, e para a gente dar esse salto necessário na região. Muito obrigada. E nós temos, então, mais uns 20 minutos para questões, debater um tema muito polêmico, obviamente, onde a concordância é o que menos ocorre, então nós temos um ponto a ser discutido ali. Por favor. Muito obrigada. Meu nome é Sandra Azevedo, sou da UFRJ. Em primeiro lugar, muito obrigada pela apresentação de vocês três, o tema extremamente empolgante, multidisciplinar. E eu queria fazer uma provocação. Pela qualidade e excelência do trabalho que vocês três desenvolvem há décadas e que muitos de nós aqui também trabalhamos em áreas correlatas, eu não tenho dúvida nenhuma que a ciência básica no Brasil para enfrentar esses desafios que vocês colocam está relativamente bem preparada. Embora nós tenhamos desafios ainda, como o Paulo colocou, que nem sabemos exatamente onde nós vamos precisar chegar, mas o cerne está muito bem consolidado e eu acredito nisso. Eu sou uma otimista, irritantemente otimista. Mas, então, o que falta para efetivamente essa ciência básica que a gente acredita produzir de excelência ser traduzida para tomadores de decisão? É claro que é um papel da academia fazer essa síntese e traduzir, porque o que eu sempre coloco em final de minhas palestras, o que eu sinto falta é vontade política. Nós temos, sim, conhecimento gerado. Podemos ter falha aqui, falha ali, isso o mundo inteiro tem. Nós não sabemos tudo e por isso continuamos fazendo ciência. Mas como transladar este conhecimento para efetivamente termos um desenvolvimento sustentável em tempo hábil, enquanto a nossa espécie não desaparece? Embora eu ache que o planeta agradeceria profundamente se a nossa espécie desaparecesse, tudo ficaria ótimo. Isso é um problema nosso, não é um problema das demais espécies. Mas o que, como cientistas, como nós individualmente podemos agir, uma atitude política mesmo, para pressionar os tomadores de decisão, tanto do setor público, mas também do setor privado, como traduzir o nosso conhecimento, e nós muitas vezes não somos bons nisso, poucos de nós sabem fazer isso muito bem, para que esse conhecimento seja transferido ainda em tempo hábil de ser utilizado. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Obrigada. Eu acho que uma boa oportunidade é montar nas instituições, universidades, esses centros interdisciplinares associados, que reúne pesquisadores, cientistas políticos e cientistas da área social, e que a gente possa formular, ajudar pelo menos e propor formulações para as políticas públicas. Esse exemplo que eu trouxe do estudo de degradação florestal é um bom exemplo, porque são todos ecólogos, todos os pesquisadores envolvidos nessa proposição ao Ministério do Meio Ambiente são ecólogos, e nós sentamos em um seminário em Belém o dia inteiro, depois de mais de dois dias de workshop, durante três dias, nós ficamos reunidos e pensando como é que a gente poderia colaborar com uma política pública como essa, que é o PPCDAN, o Programa de Combate ao Desmatamento da Floresta Amazônica, percebendo que havia um problema maior ou igual ao desmatamento, que era a degradação de floresta. Então, o que nós pensamos foi imediatamente montar o que a gente chamou do policy brief. Então, transformamos todas as informações e mapas etc. que nós tínhamos em uma linguagem muito mais fácil e entregamos pessoalmente ao Ministério do Meio Ambiente como uma forma de colaboração. Eu acho que assim funciona bem, temos feito isso no Estado do Pará para os programas de restauração, de bioeconomia, de vários outros programas no nível do Estado, em que as instituições públicas são chamadas a colaborar e também têm funcionado bem. Agora, isso tem que ter uma certa rapidez. As ONGs têm isso. As ONGs são muito rápidas, elas pegam os dados que os pesquisadores, cientistas colocam no público e fazem rápidos mapas, transformam isso rapidamente em um policy brief e conseguem, através dos observatórios do clima, observatórios do Código Florestal etc., a colaborar com o aperfeiçoamento de políticas e também influenciar nas legislações que estão em debate no Congresso Nacional e Senado. Então, eu acho que a gente tem que, nesse aspecto, seguir um pouco o que as ONGs estão fazendo. No Estado de São Paulo, a gente está tentando uma experiência um pouco diferente. Há quatro anos atrás, dentro do programa Biotra, da FAPESP, nós decidimos montar um projeto no qual, na montagem, no pensamento, nós sentamos com três secretarias de Estado, ONGs, agronegócio, pequenos agricultores, para discutirmos questões que são importantes do ponto de vista da pesquisa, mas que solucionam problemas deles. Um deles, que está mais avançado, diz respeito à polinização. Quando você demonstra que a presença de abelhas aumenta entre 18% e 20% a produção do café, entre 12% e 15% a produção de laranja, o olho brilha. Então, isso nos interessa. estamos avançando para uma política de Estado de polinização. É fácil? Não é fácil, porque isso vai implicar em proibir determinados pesticidas, isso vai implicar na manutenção de paisagens multifuncionais, onde você tem que manter fragmentos, mas nós estamos fazendo junto. Um mês atrás, nós tivemos, depois de um ano de trabalho, uma reunião dos pesquisadores. Estamos todos tristes. Os pós-docs, mais ainda. Mas todos sentimos que estamos avançando com a política. Tristes porque não estamos produzindo papers. E, para pós-docs, nessa fase de vida, produzir papers é a sobrevivência. Mas estamos muito felizes com como as coisas estão avançando para soluções. É uma forma de tentativa de você tentar rapidamente fazer essa coisa chegar lá na ponta. Complementando, falando agora da questão mais global. Quer dizer, veja que nós tivemos 27 conferências das partes até agora. Nenhum dos documentos finais de nenhuma dessas 27 conferências das partes mencione explicitamente combustíveis fósseis. Isto diz tudo. Ou seja, tem um lobby da indústria do petróleo que, lá no Egito, tinha 600 representantes da indústria do petróleo presentes na reunião. Segundo, o chefe da próxima COP, que vai ser em Dubai, é o dono de uma das maiores petrolíferas do mundo. Você acha que vai sair algum documento que preconize a redução da combustão de combustíveis fósseis? Não. Ou seja, é o poder econômico. E esse poder econômico não está só aí. Quando, num planeta, você tem a fortuna de 10 pessoas, igual aos 10 mais ricos do planeta, tem uma quantidade de recursos igual a um bilhão dos mais pobres, alguma coisa está muito errada. E o sistema continua privilegiando esses 10 mais ricos. Enquanto não mudar esta política internacional, dificilmente a gente vai sair com alguma legislação que possa proteger esses bilhões de pessoas mais pobres. uma pergunta. Deixa eu fazer uns comentários antes. Primeiro, meu nome é Edson Watanabe, sou professor da COP e do FRJ. Achei as três palestras extremamente interessantes, boas, mas eu vou sair daqui mais preocupado do que quando entrei. é bom, mas eu não trabalho com mudanças climáticas, mas vivo nesse clima e já há uns 20 anos atrás andei preocupado com o CO2 que eu gerava. Primeiro respirando, aí eu falei, pô, tem que parar de respirar, mas desistir, porque essa opção é complicada. A gasolina, eu tentei, falei, pô, tem que recolher, tentei plantar árvore, é muito complicado, plantar árvore suficiente para recolher o CO2 que eu estava gerando. Aí eu troquei para etanol e a última vez que eu enchia o tanque com gasolina tem 18 anos. E, na época, eu achava que reflorestar, como o professor Jolie falou, seria uma boa opção. Depois eu comecei a ver muitas queimadas por aí. E aí eu vi um vídeo muito interessante do Tom Jobim, não sei quantos anos faz que ele morreu, mas ele gravou um vídeo que ele dizia que para uma pessoa carregar uma caixa de fósforo deveria ter porte de arma. E eu distribuí esse vídeo muito por aí que era para isso mesmo. Só tem um problema que eu vi que estavam acontecendo muitos incêndios por aí, Califórnia, Austrália, na Europa também. E, recentemente, eu li um artigo que a maioria desses incêndios não estão sendo criados por caixa de fósforo. O clima já mudou e está tendo muito raio em tempo seco. eu falei, caramba, aí vai lá o professor Jolie planta as árvores dele, dá uma seca, cai um raio, pronto, acabou. Então, eu pergunto, será que, aliás, eu esqueci de comentar, eu costumo começar as minhas disciplinas dizendo para os alunos que se eu não fosse professor, seria terrorista. que eu sempre falo um pouco mais pesado do que o normal. Então, será que o Paulo está falando, quer dizer, a forma como ele está colocando, o professor Jolie achou meio pesado, eu também achei meio terrorista. Será que ele não está com razão? É só um terrorista ajudando o outro. Vai lá, Jolie. Só fazer um comentário muito breve. Você disse que mora aqui no ano, aqui no Rio de Janeiro, e sobrevive a esse clima. Você só mora no Rio de Janeiro porque alguém, no final do século XIX, resolveu restaurar a floresta da Tijuca. Ela é inteirinha restaurada. Então, pode queimar? Infelizmente, a gente não tem como prever. mas ações como essas que são escolas para nós, houve erros, aprendemos com eles, mas elas são transformadoras. Quanto à questão de ciência terrorista, na verdade, isso é ciência. A ciência nem sempre agrada ao que a gente gostaria de escutar, infelizmente. E o que está sendo apresentado é a realidade científica do que está acontecendo com o planeta hoje em todos os seus aspectos. Biodiversidade, sociais, econômicos e ambientais. E, na verdade, a situação está se tornando cada vez mais séria. É longe de ser uma catástrofe. Eu não uso esses termos, se você perceber. mas, obviamente, eu acho que é nossa obrigação como cientista alertar a população, alertar nossos governantes do que poderá vir acontecer com o nosso sistema socioeconômico, se nada muito urgente fizer. Então, isso pode parecer meio terrorista, mas é totalmente baseado em ciência. Aqui, Paulo. O senhor tem razão. a Amazônia, no caso, a Amazônia mudou e esses incêndios que a gente verifica todos os anos é muito em função dessas mudanças climáticas também que estão associadas às secas mais prologadas e intensas. Talvez a magnitude das queimadas dos incêndios não fosse tão grande se não tivesse essa mudança ambiental. Mas é bem preocupante e por isso que chamar a atenção para a degradação da floresta é importante. Paulo, é minha vez? Aqui. Jolie, Ima, excelente as palestras, como sempre. Com a mudança do governo, a gente tem observado uma política externa, pelo menos nas viagens do presidente, em que o tema fundo da Amazônia sempre aparece. Aí, americanos, a primeira vez prometeram nada, depois que o presidente foi na China falaram que vão dar 2 bilhões de dólares, agora os ingleses 500 milhões. então, a pergunta é, primeiro, esse é um problema econômico, o problema da Amazônia, em que os serviços ambientais, unidades de conservação, captura de carbono, isso tudo a gente consegue resolver com o dinheiro, e relacionado com isso, a pergunta é, estamos preparados para, se esse dinheiro de fato entrar e esse dinheiro se é suficiente, a gente ter planos, ter ciência, você já respondeu um pouco que tem boa ciência sendo feita na primeira pergunta, mas, enfim, estamos preparados como país para resolver esses problemas com base nos recursos que passem a ser disponíveis? Essa pergunta é muito importante. Eu vejo que, acho que é possível, o Fundo Amazônia elencando suas prioridades atacar essa questão econômica e de alternativas, digamos assim, para a manutenção da floresta e conservação, mas tem algo a ser feito que antecede que é a questão de governança, e essa governança tem vários níveis, tem a questão federal, tem o Estado e tem o município. Então, isso não é uma equação muito fácil lidar com um plano, por exemplo, como o PPCDAN, que é a principal questão aí ligada ao fundo do controle do desmatamento, um plano federal. Então, esse pacto federativo que o Brasil tem com seus Estados, às vezes, não funciona. Então, tem uma questão de governança bem complicada e talvez fosse mais importante que o pacto fosse um programa nacional, porque ele tem que estar associado aos programas estaduais. e tudo isso precisa anteceder, eu vejo, como não somente isso, mas a questão de normatização, de regulamentação do mercado de carbono, tudo isso precisa ser feito para que a gente possa usar bem o recurso do fundo Amazônia. Então, há um trabalho a fazer nos Estados, nos municípios e também no nível federal, que são esses trabalhos muito importantes. Além disso, nós temos um desafio no Congresso Nacional e no Senado, com leis, com medidas provisórias, projetos de lei que ameaçam, digamos assim, essa governança e essas alternativas que a academia e o setor privado têm para o Brasil, como um todo, para os biomas e, em especial, para a Amazônia. Então, acho que tem ainda um dever de casa ser feito em relação à governança. Helena? É bem rápido, eu vou continuar exatamente nesse foco, parabenizar os três, foi fantástico. Começando com aquela conferência da manhã do Collings, quase que eu cometi, propus um araquiri geral e aí você veio aqui, não é fácil, a gente continuar otimista. Mas o que eu vejo você trouxe um problema, pode ser que eu esteja totalmente errado, espero estar. Técnicas tem, a ciência pode chegar lá, mas eu não vejo no Brasil hoje, não vou falar dos quatro anos do desgoverno, porque não vai resolver, se falar resolvesse, a gente estaria com tudo solucionado. solucionado, o que eu vejo é que não tem uma gestão real, clara. O Ministério do Meio Ambiente, hoje, é Ministério do Meio Ambiente e mudanças climáticas. Ministério de Ciência e Tecnologia tem que perpassar tudo, não está perpassando nada. Desculpa a franqueza, tem que ser, se a gente não olhar de frente, podemos ter a melhor, o Ministério da Indústria e Comércio é quem está com o CBA, sempre esteve lá, só que antes não funcionava, agora pelo menos tem uma condição jurídica. O BNDES criou, então tem muita coisa não articulada. Então, não é o Fundo Amazônio, não é o BNDES, na minha visão, eu queria que vocês comentassem como é que faz de conta que vocês acabaram de ser o triunvirato que nós vamos agora, de fato, impor. Porque eu acho que é isso, nós, comunidade, sociedade civil, temos que levar uma proposta. Eu falei de manhã, ou ontem, não me lembro, do Conselhão, eu continuo acreditando nisso, que a gente pode fazer coisas por aí, pelo menos levar. Como é que vocês organizariam? Porque dados, todos, o que tem, não é que é suficiente, porque tem que ter mais estudos, mas dá para já começar. Eu fico muito preocupada que a solução do Brasil é o FNDCT, no Ministério, ou seja, não tem solução, porque na hora que 10 bilhões de reais é a solução para a ciência brasileira, não tem mais ciência brasileira. É a minha visão também. Agora é o Fundo Amazônia, a salvação. Não é, eu queria entender como articular é viável, vocês três conhecem. Helena, é evidente que a desarticulação é mais do que total. A gente vê isso, na verdade, todos os dias, não é, diga-se de passagem, não é só no MCTI, não é só no MMA. Alguns são mais organizados do que outros, enquanto que alguns são completamente caóticos. e realmente não há nenhum, nenhum direcionamento que junte, por exemplo, o BNDES está cheio de dinheiro, não é só do Fundo Amazônia, está cheio de dinheiro para aplicar na transição energética e num Brasil mais verde. Mas só o BNDES é um banco, é fornecedor de recursos. Quem é que vai coordenar essas ações para que o Brasil faça uma transição para uma economia muito mais eficiente? E nós temos uma chance brutal que nenhum outro país tem de liderar essa transição energética, ambiental, mais do que qualquer outro país do planeta, como eu enfatizei. Só que nós precisamos de governo. Mas um governo efetivamente integrado, trabalhando em conjunto, e não cada um tentando puxar a sardinha para o seu lado ou para o seu partido político. E o país fica no meio perdidaço. Eu acho que a gente, como comunidade científica, primeiro tem que chamar atenção para esse ponto. Essa é uma primeira coisa. Segundo, nós temos sim um conjunto de propostas feitas pela ABC, SBPC, pelas instituições amazônicas, a Ima apresentou algumas aqui. Temos uma quantidade de ONGs, gente, que trabalham pela sustentabilidade da Amazônia extraordinárias, que vão desde nomes como Consertação pela Amazônia, por exemplo, ou Instituto IPAM, IMAZON, e assim por diante. Quer dizer, nós temos massa crítica, mas esta massa crítica, infelizmente, precisa de uma coordenação, e isso tem que, quem tem que fazer é o Estado brasileiro. Não é uma entidade privada, não é uma entidade, não é um banco que nem o BNDES, mas é o Estado brasileiro como um todo. Então, talvez, essa mensagem a gente tem que fazer chegar, por exemplo, hoje na Luciana, a gente tem que fazer essa mensagem chegar claramente, eventualmente, ABC e SBPC podem escrever um documento, botando isso no papel, mandar uma carta como uma das, digamos assim, umas observações que nós tivemos aqui na nossa reunião da ABC. Por exemplo, não vai adiantar muito, mas eu acho que a gente tem que construir esse caminho. complementando o que o Paulo falou, a gente precisa sair do gueto. Nós estamos todos no gueto meio ambiente, gueto ciência e tecnologia, nós temos que entrar numa esfera de planejamento que está fazendo o planejamento do país. Não sei se essa esfera existe, ou se ela está organizada o suficiente, mas é neste nível que a gente tem que estar trabalhando, porque essas não são questões mais só ambientais, ou só de conservação da biodiversidade, ou só de pesquisa. Elas são do futuro do país, e o futuro que nós queremos para esse país. Então, acho que essa discussão tem que chegar nesse patamar. Bom, gente, faltam um minuto para cinco horas, então, muito pontualmente, a gente vai ter que terminar esta sessão, e nós temos coisa importante agora de noite. Obrigado pela atenção de todo mundo.